Olá, seja bem-vindo ao Astro Space, o seu canal de astrofotografia. Eu me chamo Albert Lam Barros e no episódio de hoje nós vamos falar sobre as chuvas de meteoros táuridas ou taurídeos, tá? Essas chuvas de meteoros aí são interessantes e você vai entender porque eu tô falando as chuvas, tá bom? Antes de mais nada, se inscreva no canal se você não é inscrito e deixa o like aqui no vídeo, por favor, assim você faz com que esse projeto chegue para mais pessoas, tá? E claro, se você quiser tornar-se um apoiador aqui do projeto Astro Space, link aqui nos cards, tá? Só entrar no card, você pode se tornar um apoiador e ter acesso às playlists de astrolives exclusivas e a conteúdos antecipadamente aqui do canal, tá bom? Dito tudo isso, vamos de vinheta. Bom, por que que eu falei as chuvas de meteoros táuridas? Porque essa chuva de meteoros tem dois radiantes, exatamente. Ela acontece entre os meses de setembro e dezembro e o pico, juntando as duas radiantes ali, fica em torno do dia 4 e 5 de novembro, tá bom? Essa é uma chuva de meteoros bem sutil e ela é causada por dois corpos aí. O cometa 2P Enk e o asteroide 2004 TG-10. Então esses dois corpos celestes aí criam duas chuvas de meteoros. Uma que é conhecida como Tauridas do Sul e a outra como Tauridas do Norte, tá? Então a Tauridas do Sul tem aí o seu período entre 10 de setembro e 20 de novembro e a Tauridas do Norte já tem o seu período entre 20 de outubro e 10 de dezembro, tá bom? Então esse é o range aí dessas duas chuvas. Essa chuva leva o nome de Tauridas justamente por ficar com seus radiantes dentro ali da região da constelação de touros, tá? A Tauridas do Sul, o radiante fica pertinho da estrela Aldebaran ali naquele aglomerado de Iades, o sino, né? Então ela fica ali pertinho. Já a Tauridas do Norte fica mais próximo das Pleiades, aquele belíssimo aglomerado ali na constelação de touro também. Então tem os dois ali, muito próximos esses dois radiantes, então faz com que vire um super radiante onde podem surgir diversos meteoros para você observar, né? Vale lembrar que essa é uma chuva de meteoros pouco ativa, tá? Então a taxa média é de 5 meteoros por hora, tá? Então ela é bem mais sutil aí do que a gente viu aí nas Oriônidas, por exemplo, lá no dia 21, 22 de outubro. A gente tinha já lá 20 meteoros por hora, que era algo muito mais incidente, né? Mas vale lembrar, até uma dica para você, que a chuva de meteoros Oriônidas vai até 7 de novembro, né? O finalzinho dela aí. Então durante esse período, toda a região ali da constelação de touro e Órion, que é bem próximo, né? Touro fica à esquerda de Órion, mais ou menos. Então toda aquela região leste vai ser muito bem visível ali para você ter a incidência de observar algum meteoro entrando pela nossa querida atmosfera. Então é um bom período para você fazer astrofotografias de grande campo, bem aberto, enquadrando bastante céu, né? Então usando uma lente wide, uma camerazinha DSLR em longa exposição. Então a chance de você pegar algum meteoro durante esse período agora, desde agora que eu posto esse vídeo, até as próximas semanas ainda é bem interessante. O que entra aí como ponto de atenção é que a lua nasce por volta das 22 horas, mais ou menos, ali. E ela estará ainda minguante, tá? Então ela está de cheia para minguante, estará bem brilhante, então vai ofuscar um pouco a sua visualização. Ela já é uma chuva menos ativa e com a presença da lua fica um pouco mais difícil ainda de se observar. Então aproveite aí as primeiras horas, assim que você já vê as Pleiades e Touros no céu, tá bom? Então você já começa a aproveitar para fazer essas observações e continue observando também. Mas assim que a lua nascer, entenda que vai ficar um pouco mais difícil de visualizar possíveis bólidos, possíveis meteoros entrando pela atmosfera, tá bom? Então o pico dessa chuva de meteoros acontece do dia 4 para o dia 5 de novembro, tá? Então durante a noite, lá por volta das 9h45, 10h da noite, você já vai ver as Pleiades no céu, elas estarão um pouco mais altas. Veja na sua região o horário em que ela está nascendo, tá? Eu recomendo que você utilize aplicativos como Stellarium Mobile, Starshart, próprio Stellarium de computador. Ele vai te ajudar a conseguir visualizar isso antes, tá bom? Assim você consegue se programar e encontrar o Radiante. Lembrando, o Radiante dessa chuva de meteoros são dois, né? Um pelo cometa Enk e o outro pelo asteroide 2004 TG10. O Radiante das Tauridas do Sul está próximo da Estrela Aldebaran, bem brilhante, amarela essa estrela. E um pouquinho mais à esquerda e acima, você tem as Pleiades ali com o Radiante bem pertinho também ali da Tauridas do Norte, tá bom? Então naquela região, observe durante esse período que você tem a probabilidade de observar aí essa querida chuva de meteoros. Vou aproveitar para trazer duas curiosidades aqui para você sobre essa chuva de meteoros, tá? A chuva de meteoros Tauridas, né? Ela é visível nos dois hemisférios, né? E como ela acontece próximo aqui do dia 31 de outubro, finalzinho do mês de outubro, ela é conhecida também como Halloween Fireballs, ou bolas de fogo do Halloween, né? Justamente pela incidência nesse período. Há diversos anos atrás, durante um Halloween, foi visível diversos bólidos no céu brilhantes e por isso acabou pegando esse nome aí de Halloween Fireballs. Outra coisa legal é que em 2008 foi publicado um artigo na Royal Astronomic Society falando sobre esse cometa e esse asteroide, né? Justamente tem uma proximidade ali entre esses dois radiantes, então estima-se que essas duas chuvas de meteoros foram originadas de um grande cometa que se desintegrou há cerca de 20 a 30 mil anos atrás. Então ela é fruto desse super cometão aí que estava lá no passado. Então, bem legal também termos essa informação e saber que a gente tem a incidência dessas chuvas de meteoros através de um possível cometão que passou aí no passado. Essa foi a dica do tio Belan, então se você tiver aí de bobeira, tiver a oportunidade de aproveitar, monta o teu equipamento, coloca lá em longa exposição, tripézinho fixo, intervalo curto entre uma captura e a outra, desliga a redução de ruído de longa exposição, mira para o céu, vai para o local escuro e relaxa, observe o céu ali na região das Pleiades. Logo após ali um pouquinho, você já tem Orion nascendo, né? Então já dá para observar um pouquinho o Orion. Só vai ter também uma lua minguante no céu que vai dar um pouco de ofuscada aí com relação à nossa visualização. Mas eu tenho certeza que vai ser uma belíssima noite, tá bom? É isso que eu estava aqui para falar para você, espero que você aproveite bastante. Eu tentarei aproveitar aqui da minha querida Guarulhos Borto 8, então vamos que vamos, beleza? Um grande abraço astronômico do tio Belan e boas fotos. Valeu!